Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Conaceb. Nós estamos aqui na comunidade Zen, no Brasil, com a Monja Coen e a Monja Zen-Chu. Bom, dá um alô para a nossa audiência, fala um pouco sobre esse trabalho da comunidade Zen, um pouco sobre você. Bom, eu sou uma Monja Zen-Budista, eu tive minha formação no Japão, eu fiquei mais de 12 anos lá e já voltei para o Brasil. Eu tenho mais de 30 anos de vida monástica e eu comecei através da prática meditativa. Eu descobri que a meditação é um caminho de transformação, de reconhecimento da realidade, de autenticação da minha vida e a coisa mais importante que eu havia encontrado. Eu tinha 30 e poucos anos quando eu comecei a fazer essa prática e falei, não encontrei nada melhor. Então eu larguei tudo o que eu mais fazia e me tornei monja, fui para o Japão, fiquei no mosteiro, 7 anos nesse mosteiro, tenho mais alguns anos no Japão, trabalhando em alguns templos, voltei para o Brasil, trabalhei 6 anos na comunidade japonesa, no Bairro da Liberdade, no templo sédico nosso que fica lá, e aí criei essa outra comunidade que atende não só japoneses, mas que se abre para todos os brasileiros. E a base da nossa prática é meditação, é sentar em silêncio, conhecer a mente, para que a gente possa fazer as mudanças, que eu chamo de modelo mental. Sim, o modelo mental. A nossa mente tem vícios, tem hábitos de pensamento e de maneira de ser. Eu acho que quando a gente começa a olhar e a entender, você vai fazer escolhas. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Monja, se apresenta falando sobre você, sobre o seu trabalho. É um prazer estar aqui com a minha companhia, me encanta, que estamos conhecendo hoje. Meu nome é Zen Chu, sou discípula da ministra Juan Yoshi, me ordenou primeiro como fiz meus lotos como leiga e agora depois como monja. Sou de Caracas, Venezuela. Minha formação, parece que não tem nada a ver. Fui formada e durante muitos anos, a vida inteira como pianista. Vim conhecer o Zen, por acaso, atrás da minha cachorrinha, minha mestra. E o que eu senti foi um reconhecimento das palavras de Buda que estavam em mim. Eu senti que eram minhas palavras, que eu tinha falado isso alguma vez na vida. Tinha escrito isso, tinha sonhado. Sonhando, uma coisa muito real mesmo. E com o exemplo, e vendo, porque o Zen em nossa prática é uma prática de vida. Não são palavras, não são livros, é a vida. E vendo minha mestra, eu decidi que era meu caminho através de um fato insignificante para as minhas pessoas. Só que eu vi, eu estava nesse momento, esses momentos mágicos que estavam acontecendo sempre. E eu tive a sorte e a capacidade de ver minha mestra fechar numa sacola de papelão, um papel. E eu vi um ser humano inteiro, todas as células mentais, físicas, emocionais, tudo estava fechado nessa sacola de papel. E eu disse, eu quero isso. Por querer tanto, virei monja, fui um monstero de minha mestra também. Não, não por tanto tempo, quatro anos. Estou aqui no Brasil, me fazendo e desfazendo todo dia com a sorte de minha mestra do lado, me conduzindo no dia a dia, nesse caminho maravilhoso. E eu acho que salvou minha vida, faz com que eu... Que maravilha. Eu acho tão importante isso, né? Essa, 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 esse reconhecimento, né? Não, não aprendemos, mas nos lembramos, como se já soubéssemos, como ela disse, como se despertou aquilo lá dentro, surgiu, como se já soubéssemos. Monja, o nosso congresso, que se pauta em cima da saúde, da espiritualidade e do bem-estar, né? Esses três elementos não parecem tanto ser a mesma coisa, né? Como é que a meditação, o zen, como que a monja vê esse aspecto hoje na humanidade? O que que ela pode dizer a essa audiência sobre a saúde, a espiritualidade e o bem-estar? Essas três coisas ajudam? Eu acho que nós temos, e nós somos, esse corpo humano extraordinário e maravilhoso, com todo ele sabedoria, e nós não nos movimos direito, não entendemos e não conhecemos bem. E ele nos grita, nos chama, pede socorro e a gente finge que não está bem. Eu acho que a meditação, o zazen, as práticas meditativas de mindfulness, de plena consciência, fazem com que você perceba o que está acontecendo com você, com o seu corpo, e além do seu corpo individual, o corpo da vida da Terra. Isso é, nós não estamos separados, nós somos a natureza e somos a vida da Terra. Então, quando abre esse portal de percepção, você pode começar a cuidar melhor. Existem muitas pesquisas científicas sendo feitas e exigem que há mudanças fisiológicas no cérebro das pessoas que praticam de forma sistêmica. Muitas pesquisas nos Estados Unidos, eu participei aqui no Brasil de uma pesquisa feita pela Elisa Cosasca, que é uma bióloga da Unifesp. Nós fizemos um trabalho junto com o Hospital Einstein de ressonância magnética. Nós passávamos por ressonância magnética antes e depois de um retiro de silêncio. Um retiro de silêncio. Então, é um pouco diferente do que tinha sido medido nos Estados Unidos, que era durante o processo meditativo, como funcionava o cérebro. Não, como é que ele funciona antes de cinco dias intensivos e depois? E ela ficou... Os dados que nós, meditadores, ficamos pensando assim, eram aquelas coisas extraordinárias. Mas o que a conclusão que chegou e que eu entendi, pelo menos, é que a pessoa que medita de forma regular e sistêmica é capaz de responder a questões antagônicas com menos oxigenação do cérebro. O cérebro, para responder questões e resolver problemas antagônicos, puxa muito oxigênio do corpo. Então, o corpo fica com menos oxigênio, o que pode facilitar doenças. Mas, à medida que o seu cérebro está mais tranquilo e vai responder essas dificuldades, o corpo está mais oxigenado. E, portanto, pode ter mais saúde. Interessante isso. Uma coisa que eu soube também, é que na Holanda, quando você vai fazer um seguro de saúde, uma das perguntas que faz é, você medita? E quem medita, para mim, é luz. Porque diz que os meditadores têm um processo de pré e pós-operatório mais rápido e uma capacidade deste curar-se, de abrir o portal da auto-cura, mais fácil do que aquele que desconhece o corpo e a mente. Que interessante isso. Não é? Porque eu acho que nós podemos acessar um estado de encontrar uma certa tranquilidade na doença. Não é que a meditação em si cura. Ela facilita o curador em nós a se manifestar. Ela facilita acessar esse portal de saber, temos condições de usar todos os meios, tanto a alopatia como a alopatia, as práticas complementares, hoje, estão muito usadas, né? Mas existe esse personagem, como eu vou dizer, que facilita e abre o detalhe. Acredita e deixa a capacidade. Caso contrário, a gente pode fechar. Foi interessante, o último grupo de meditadores que nós recebemos para fazer essa pesquisa eram pacientes que tinham passado por câncer. Pacientes oncológicos. A maioria de mulheres, tínhamos um homem só no grupo. E uma coisa que era muito comum e que havia sido trabalhado no hospital Einstein com os pesquisadores de lá, com os médicos de lá, é que trabalhavam muito com o psicodrama da paciente falar muito. E quando elas entraram no retiro de silêncio, ficaram muito bravas. Sim, porque eu não podia falar. Não podia falar e estavam acostumadas também a ser tratadas como... Ah, você é paciente oncológico, eu vou te tratar de um jeito especial. E o método oposto era, não tem ninguém especial. Se nós vamos fazer uma pesquisa, todas as pessoas que passam pela pesquisa têm que ser tratadas da mesma maneira. Senão a pesquisa vai perder o seu valor. Eu vou tratar este aqui diferente. E isso causou um certo impacto. E uma coisa que achei comum nestas senhoras que participaram do almoço, muitas disseram coisas semelhantes. Eu não sabia dizer não. Mulheres que estavam donas de casa, muitas delas, estou sempre acolhendo tudo que me pedem, eu faço tudo que me pedem, eu dou um jeito, dou um tempo para isso e não pensava em si mesma. E ao mesmo tempo, outra coisa que eu achei interessante neste grupo, é que diziam, eu me curei sozinha porque ninguém me ajudou. E eu fiquei pensando, porque há um problema que eu acredito que seja psicológico, do paciente oncológico, uma questão de estar deprimido, de achar que ninguém me entende porque você não está passando porque eu passei, e a morte está aqui do meu lado e não está do seu lado, porque você não sabe o que é isso, né? Então fica um pouco assim, afasta-se dos outros, né? E isso eu comecei a perceber um pouquinho nestas pessoas. E ao mesmo tempo a ideia é como é que a gente integra, porque não são só pacientes oncológicos que passam por isso. Não. Muitos de nós, seres humanos, tem momentos na vida que você não me entende. O que eu estou sofrendo, o que eu estou passando, ninguém sabe. E transcender isso e a gente acessar essa mente que é o que o Lúcio dizia, somos a ajuda da Terra e estamos todos desempregados. E as doenças são comuns a nós, seres humanos. Qualquer um de nós pode ter qualquer doença. Sim. E como é que a gente é capaz de atravessar esse caminho de uma coisa tão bonita que você disse, né? Que eu acolho isso e a dor é importante para mim. E o que ela faz quando eu queira sair dela. Eu vou fazer o movimento de sair da dor. Então eu começo a trabalhar, não só o meu corpo, mas a minha mente. Através dela. Através dela. Porque ela é a mestre. Ela é a mestre. Nesse caso, é a provocação. Exato. Olha, que bonito. Que bonito, que bacana. Acho que a sua experiência é muito enriquecedora. O seu convite que você fez também, foi uma certeza absoluta de que você acessou um nível de compromissão diferencial. Porque você acessou a fonte da consciência do Senhor. Se você chegou lá. O Buda dizia que nós podemos chegar, comparado com o ser humano, a quase caralhos. Se tem um cavalo que ele é a sombra do chicote, começa a dar uma luz. É alguém que sofre de alguma coisa, é terrível o que aconteceu, é um grupo de pessoas desconhecidas, num país distante, e começa a perceber a vida preciosa em cada momento. E vive a intensidade, o presente, a cada instante. O segundo tipo de cavalo, você vai levar uma chicotada. Alguém está me sentindo. Não, eu vou ficar com a escondagem do meu dia. O que faz eu começar por esse avião? O terceiro, foi de uma pessoa muito querida. Então eu sinto a dor de perder essa pessoa, de quase pesela, e me faz perceber, nossa, isso está pelo fim. E o quarto, tem que ser um suporte. É aquela chicotada que bate o osso. E diz, é agora. Sou eu, o que eu faço? Eu não conhecia essa colocação sobre Buda, mas assim, é exatamente o que eu percebi, não só em minha vida, mas no que eu pesquisei, porque o fato, a minha dor, e eu percebi que a dor é um último recurso da vida, como essa última chicotada. Mas antes, o chicote passa do seu lado. Só que nós, através do livre-arbítrio, continuamos. Não vemos, não queremos ver. Não queremos ver, continuamos. Não sei se é livre-arbítrio. Tive um encontro com o meu cientista, que ele me disse assim, isso na palestra, que nós temos só 5% de livre-arbítrio. Tá. 95% é determinado, não só genética, mas pelas experiências. Sim. Em proterinas e de vida. Quer dizer, o quanto que nós nos condicionamos é não perceber o chicote. E talvez o livre-arbítrio seja esse 5% que faz alguns de nós perceber a sombra do chicote antes que ele bata. Aham. Ou aquele que recebe aqui, ou em alguma circunstância, ou mesmo que recebe até o osso. Porque alguns, nem batendo até o osso percebem. Sim. É. Que vivem com grande dor, sofrimento, briga, rancores, sem jamais se libertar. Está vendo que bacana? Olha essa dica, você que está nos assistindo. Há duas maneiras para resumir. Uma, pela inteligência de perceber, de estar atento, de querer perceber. Isso mesmo. E uma segunda, que é através da dor. Mas, que vai na vida não há em bolsa. Eu achei tão bonito, Moja, na minha experiência, que quando eu percebi que aquela dor só estava me fazendo ir adiante para o meu melhor. E eu usei ela, foi o último recurso. Não é nenhum troféu. Não é nenhum troféu para saber a dor. Mas saber utilizar as circunstâncias que se fazem no momento é muito importante. Moja, gente, eu tive uma experiência interessante porque ela teve uma trombose cerebral muscular. Cerebral. Cerebral. E ela sentiu uma dor de cabeça, sentada na cadeira de dentista. Fomos até a acupuntura. O meu acupunturista era mesmo prédio. E ele, logo percebeu, ele tentou tudo o que ele sabia e falou assim, não, você está tendo um derrame, alguma coisa mais séria, vai já para as escolas clínicas. E corremos para lá e o hospital, naquele dia, tinha mudado a política. Só podia entrar quem passasse primeiro pelo ambulatório. E ela não tinha passado. Não, não tinha. Então começamos, fomos ao ambulatório. Levaram dois ou três dias para ela ser internada. E ela estava muito grátis. E ela conta que quando ela estava com muita dor, que a dor era muito grande, chegamos na clínica, nas clínicas e até a médica, linda médica que acabou, disse para ela, vou te dar morfina. Eu sei que a dor que você está sentindo é a mais alta que existe. Mas eu ficava curtinho, assentava no cabelo. Assentava no gatinho. E eu mesma achava que a dor me dizia também, que era uma gatinha. E era contável. Estava-se contendo. Não, não, não era contendo, não. Era... Porque eu acho que sem ser contendo a ministra, é isso. E percebi, nesses momentos, como o mundo muda por causa dessa dor. Como a visão do mundo é absolutamente diferente. E nesses momentos que eu não fui atendida, olha, eu não fui atendida, né? Tinha tantas pessoas que estavam passando com dor, sofrendo, mas era a minha dor. Eu queria tirar essa dor, não é? Era muito bom. Era verdade. E pessoalmente, mal afanado, vivendo com uma pesquisa. Não aconteci nada. Minha dor. E eu não era atendida, não era atendida. E comecei a olhar as pessoas e só via pessoas que são poderosas. Os seres humanos viravam ratos. Baratas, sabe coisas... Eu não ouvi ratos nem baratas. É uma metáfora, né? Sim. Seres humanos feios. Artículos feios, estão muito feios. Passou a dor e comecei de novo a ver o seu sorriso. O sol saiu. A meia-noite, tem passarinhos cantando e não eram alucinações. Fiquei tão feliz de ser aliviada pela dor, que passa para o outro extremo. Só tinha antes o sorriso de dor. Estou com uma dor distorção que a gente tem que prestar atenção. E ela me dizia assim, como é que eu posso ter o olhar Buda quando eu estou nessa dor profunda, uma dor física, né? E que, de repente, a realidade é distorcida. Como é que eu posso acessar esse olhar Buda? Ele acha que vê mais do que isso, né? E eu acho que ela conseguiu. Ela conseguiu atravessar. Porque ela não ficou lá brigando com as pessoas, não ficou insultando as pessoas, né? E, de repente, o que eu notei, que foi muito bonito, é que ela começou a apreciar aquilo que dava dela. E se as pessoas se tornam, eu acho que você toma esse clínico, mas ela está muito brava. Porque ela diz, eu tive um tratamento maravilhoso, quando eu falo, eu sou muito bem tratado. As enfermeiras são como anjos, elas ganham pouquíssimo e chegam lá para me dizer, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Me tratou pelo nome, não é isso? Eu não sabia de jovens. Jovens, né? Jovens, né? De anos, de anos, né? De anos, de anos. De anos, de anos, de anos. De anos, de anos, de anos. Nossa, como não ajudar. Sim. Aí, depois minha mista fala, eu percebi que o universo inteiro estava conspirando para minha curação. Só que eu tinha que entrar nessa energia de curação. Exatamente. Primeiro, perceber. Está todo mundo no universo. E não é o sentimento, não é que eu, não. Para qualquer um que visse, esse processo de curação está sempre acontecendo. Só que eu peguei um monte. Sim. Eu subi. Fez a sua parte. Ah, claro. Eu fiquei, me cure. O que tem que fazer? Comida sensável. Como é isso? Como? Nha, 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 nha. Não, não tem isso. Não faço. Não é isso. Vai ficar, vai doer. De novo. Eu fiz muita ressonância. Mulha. Tiram de madrugada. Tinha pessoas que xingavam. Nossa, isso custou uma fortuna. Não sou dinheiro. Eu, toda uma equipe, todo um universo, está me levando. Sim. E eu fui parte dele também. Porque se não tivesse essa doença, entraria nesse universo. Exato. Né? E eu me deixei levado pra gente. Levado pra gente. Eu me deixei. Eu me deixei levado pra gente. Elas me se entristeciam com colegas de quarto, que reclamavam das enfermeiras, não que a gente ficasse, né? Não se entregavam ao processo, né? Se estou aqui, e algumas delas diziam que era Deus que ia salvá-las. A gente dizia, sim. Mas é como aquela piada do homem que está se afogando e vê um barquinho e dizia, não, eu vou pegar sua mão, porque Deus vai me salvar. É, é. E Deus mandou o barquinho. Mandou. Mandou inúmeras. Inúmeros médicos, enfermeiros, tratamentos. E a pessoa não quis fazer, né? Eu acho que a proposta principal que a gente diz não é o milagre. A nossa cura existe. O milagre é a vida e a cura também. A morte também é um milagre. Mas como que nós podemos facilitar, ser facilitadores do processo, de não nos tomar mais um obstáculo? Exatamente. Eu percebi muito isso nas filas. Eu fui à radioterapia diária durante 33 dias e eu sentava em sala de espera e compartilhava com outras pessoas aquela espera e agonia de todos eles por estarem percebendo tão de perto aquele ingresso que nós ganhamos logo nascer, que é a morte, o corpo físico, esse. E quando você a vê de perto, como a monja disse, tudo, toda a realidade muda. A maneira de enxergar as coisas muda. Só que algumas pessoas, como o caipira da roça, com um matinho na boca, e falou assim, é o modo de olhar, moço. É o modo de olhar. O modo de olhar dela fez toda a diferença. Porque até a física quântica hoje, ela já nos mostra que quando as coisas reagem de acordo com o observador, a realidade não está separada. E isso tudo se encaixa com as palavras de Buda e essa experiência. E assim, é muito fácil. Eu quero agora fazer um elogio à sua passagem, porque eu também passei por isso. É muito fácil sermos serenos e termos esse estado meditativo de Buda na facilidade. saudável, sentado, alimentado, num jardim. Agora, é na hora da aprovação da dificuldade que você mostra que realmente isso está em você. Isso mesmo. Faz uma diferença. Faz sim. E hoje, como é que você vê esse conceito da saúde, do bem-estar, de estar bem? Porque é uma sede que acompanha a humanidade, né, monja? Desde a época das cavernas, todo o movimento do humano é para estar bem. É uma bússola que nós ganhamos com a humanidade. E tudo, por pior que pareça, o intuito é o bem-estar. Como que a monja tem isso e indica, baseado na sua experiência, como é um recado? Porque as pessoas gostam um pouco, né, de uma fórmula assim e tal. Claro, fórmula pessoal e teria que ser pessoal e personalizada pelas outras pessoas, vai. Isso vai ter que acreditar. Muitas pessoas também acreditar. É o seguinte, eu me lembro das primeiras coisas que me impressionam muito, que a minha ministra falou, foi que disse as palavras de Buda quando ele disse que ninguém procurou mais a felicidade do que eu. A gente acha que não, que aquele santo iluminado devia se cravando e querendo ser feliz. Não, não. Ele procurou tanto a felicidade que por isso fez o caminho que ele fez. Então a gente procura tanto a saúde, seguindo o exemplo de Buda, através de quê? Práticas, pensamentos e sobretudo a palavra básica para a minha chave em tudo isso. Se chama responsabilidade. Sentei uma grande responsabilidade assim, com minha vida, comigo mesma. Que não é delegar a minha respiração, minha digestão nas outras pessoas. O universo está me ajudando. Eles me dão os medicamentos, mas eu tenho que colocar no horário. Me proíberam uma série de alimentos. Ah, que vontade. Vou tentar maneirar mesmo. Porque a responsabilidade está nas minhas mãos. De uma vez que eu peguei essa responsabilidade. Eu tive consciência disso, já não consegui. Então seria isso. Colabore com os que estão colaborando. A turma, essa responsabilidade que eu consegui, por amor a Jesus Cristo. Os grandes miras que eu tive, me falaram, ah, você não tem medo da morte. Ah, vou ficar, sabe, muito cheio. Porque foi uma coisa séria. Era muito grande. Minha missa, como vou ser uma carne para ela? Isso é o que eu pensava. Não posso ser uma carne? Nossa, nós temos escada, não tem nada. Já estava viajando, não tem. Então vamos, vamos lá para frente, para trás. Não, agora tenho isso. No sangue no cérebro, vamos ir para frente. Com responsabilidade. Orando, meditando, fazer as coisas assim, ficando na batidinha, comprimindo a mente, para que comer as coisas que eu gostava, mudaram a vida aqui. E vale a pena, é o único que eu tenho que ter, não é? Não, não é? É, sim. Tá, claro. Tem que mudar também processos mentais, né? A maneira de ver a realidade, a exigência, ela tinha muita exigência das outras pessoas. Sim. O que tinham que saber, o que tinham que fazer. Para a gente, tem que abrir mão um pouco. Como orientadoras de meditação, de grupos, né? Às vezes a gente tem vontade que as pessoas vão logo, vão logo, mas elas têm o seu ritmo, sim. Mas o que tem que saber, o que tem que compreender. Entrar num estado, a minha superior é o meu mosteiro, dizer assim. Use o olhar Buda, né? O olhar que vê, compreende, compreende onde as pessoas estão, onde elas podem chegar. E isso não significa que você não faça nada. Você faz. Mas espera que de lá venha, como uma planta. Sim. A gente tem que tirar, como ela faz. E ela faz a parte dela. Ela tem que fazer a parte dela, não podemos fazer pelos outros. Então tem um momento que você faz, você planta a semente, você cuida, vem o sol no lugar certo. E aí você tem que esperar, que é o abrimão. Que é o momento que você já abre uma vida. Sim. É muito importante isso. Nossa, e é engraçado pra mim, é uma bênção estar realizando esse congresso, porque a cada palestrante que eu participo, que eu gravo, é uma missão. Eu resolvi devolver alguma coisa, dar alguma coisa à vida. E eu é que estou sendo o primeiro beneficiado. É impressionante como é gostoso tudo isso. Então esse é um princípio importante. A diferença, por exemplo, do corpo público, da pessoa, corpo público, é que o corpo, o coração está todo, está todo tipo, só pensa em si. É o egoísmo, como é exemplo, como é ganhar, que vontade é seuloflor. E quando você abre isso, e você sai, você percebe do que o coração é íntegro, do que o coração da Terra, do mundo, do universo, e você começa a cuidar e partilhar e compartilhar o que você tem as suas mãos se enchem de bênçãos havia um mestre no Japão eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente mas estive no templo onde ele morou e a monja que foi atendente dele até o fim da sua vida ele morreu bem velhinho ela mantinha o quarto dele como se ele tivesse vivo e toda manhã você ia fechazinho era uma graça e eu pergunto a ela o que foi que ele te ensinou de mais importante ela disse e ele me ensinou a ter as mãos abertas porque quando elas estão abertas nela cabe todo o universo porque se eu me apego a uma só coisa eu me limito mas o tempo todo nós nos apegamos a alguma coisa mas eu sou sua parte melhor eu novamente entendo e isso não é exatamente então o treinamento é contínuo o treinamento dizendo dizer em budismo não tem um estado assim agora é só um ser eliminado terminou não sei mais nada porque é um grande mestre uma grande mestre a gente fala isso não existe nós estamos todos num processo incessante de aprendizado como você falou cada pessoa que encontramos cada situação da vida é uma oportunidade de crescimento de aprendizado porque a gente hoje se fala muito em mindfulness que é presença absoluta a gente está sentada aqui e a gente ouve os passarinhos olha a cabeça não é? a gente ouve tudo é muito interessante a gente tem várias técnicas para isso às vezes a pessoa troca a tua mente muitos pensamentos e às vezes esse símbolo vicioso de pensar me pediu por isso que eu convico agora sobre a depressão então eu fui estudar um pouco a depressão e uma das coisas que eu aprendi é que todos nós já passamos por alguma depressão na vida em algum nível desde as mais profundas às mais sutis aquelas que talvez você só diga eu fiquei triste mas já era um estado do princípio tristinho 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 e que isso existe isso faz parte da nossa vida mas que é possível você não sofrer por isso você sair disso você atravessar esse estado e se você fica com a mente repetindo sempre tudo está feio não está perdido não está nada bom você vai criando um vício mental de só ver o que é difícil e o que não é benéfico tanto no mundo quanto nas pessoas do seu redor tanto no você como a monja disse quando nos silenciamos e passamos a nos ouvir a vida fala em nós o nosso melhor o nosso caminho e aí eu olho uma cor e alguma coisa ela diz essa cor você não sabe por que mas ela vem ah esse alimento o corpo diz esse alimento o corpo diz eu preciso dormir o corpo fala o corpo vida e quando nós ouvimos nós ficamos saudáveis e quando não ouvimos nós atravessamos andais por exemplo eu posso ver uma criança passando com sorvete eu quero sorvete mas meu corpo não quer sorvete é porque só alguma coisa que eu vi e chamou uma vontade que não é nenhuma então a gente tem que saber diferenciar entre o desejo os apegos e as necessidades da verdade e acho que a meditação esse trabalho de introspecção permite que você perceba qual é a minha necessidade quem se ouvir está em si a meditação coloca-nos está presente em si e essa eu percebo eu tenho um centro de estudos do interior humano online que eu fiz esse processo de câncer e eu estou adorando e esse projeto é um dos projetos desse centro de estudos aonde a gente resolveu investigar vamos olhar vamos ver sua opinião vamos conversar sobre e esse processo de dar volta para si esse autoconhecimento de tudo que facilita isso é uma tendência para o que chamamos assim de nova era é esse reencontro tanto é que o nosso slogan é prendendo espelhos na feira da vida para as pessoas se conhecerem melhor como voltar para si então uma das uma das ferramentas é a meditação poderosíssima né monja que nos traz para esse então monja a gente está terminando né é que você desse uma deixa-se um último recado do seu sabe do seu alminho do seu espírito está sentindo vontade de falar eu tenho certeza que alguém do outro lado é que está puxando essa vontade dá um um recado bom depois das palavras da minha mestre fica difícil porque as suas palavras também estão bonitas então eu só queria uma coisinha que eu falo quando o pessoal vem para fazer nós temos as iniciantes pessoas que não conhecem a nossa prática que nos fazem a meditação eu digo um trabalho alto difícil no imediato pode levar a vida inteira mas um prêmio maior isso que a gente nunca vai esquecer somos nós então em qualquer momento na sua vida lembrar que nós somos essa vida nós somos o prêmio recompensa caminho nós somos tudo que a gente tem somos o prêmio somos o prêmio nós temos uma frase todas as noites antes de ouvir a gente toca nos pambolhos nos sinos depois da noite passada e a frase é a seguinte vida-morte não separados vida-morte é de suprema importância tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde faça esforço para acordar despertar não desperdice esta vida esta vida essa joia viva com plenitude aprecie cada instante na doença e na saúde você pode encontrar o processo da cura a cura das doenças físicas que estão ligadas com as doenças psíquicas e emocionais espirituais elas estão separadas elas são nós somos um corpo íntegro uma coisa só e as vezes você começa a mexer de um lado e o outro se purifica e essa purificação é perceber que tudo é puro que não há nada impuro e que tudo faz parte da cabeçaria da vida então você pode apreciar mas lembra de manter uma boa postura uma postura tanto física quanto mental então peito aberto diafragma aberto respiração consciente que agrava o mundo com as mãos abertas receba e dê gente nós vamos ficando por aqui depois disso o que eu tenho a dizer a vocês é gratidão por nos fazerem estar fazendo o que estamos fazendo se não fosse você aí assistindo nada disso teria valor e o que eu aprendi agora nesse momento é que tudo está ligado e que em nós que nós percebemos o todo já que estamos ligados ao todo um grande abraço e voltamos logo mais com mais um palestrante gratidão parabéns 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 e aí